Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 17 de maio de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Querido Aquário, hoje sua energia parece vibrar com clareza excepcional, indicando que é o momento ideal para refletir sobre suas conexões pessoais e aspirações futuras. O universo parece estar alinhado para ajudá-lo a descobrir e superar quaisquer bloqueios que impeçam o seu fluxo de abundância, seja no reino emocional ou material. Atualmente, você pode estar em um período de introspecção, pensando profundamente sobre seus relacionamentos e a direção que deseja que sua vida tome. A nostalgia pode te visitar, te lembrando de tempos passados ou de pessoas com quem você perdeu contato. Este é um bom dia para se reconectar com velhos amigos ou familiares, ou simplesmente para relembrar e agradecer pelas experiências que o trouxeram até aqui. A mensagem do espírito da raposa se destaca em sua leitura de hoje, sugerindo que você adote agilidade e astúcia em suas decisões. A calma será sua aliada, permitindo que você gire facilmente diante dos desafios. É um bom momento para ser adaptável e aberto a mudanças que possam surgir inesperadamente. Em relação às suas ambições e desejos, é fundamental que você não se concentre no que falta na sua vida, mas sim naquilo que você pode criar e atrair. Cultive sentimentos de satisfação e alegria, eles atuarão como ímãs para atrair mais do mesmo. A energia positiva traz circunstâncias positivas, portanto mantém a sua vibração elevada. Hoje, a carta do cavaleiro de paus aparece em seu caminho, dando-lhe paixão e vigor renovados para perseguir seus sonhos. Não tenha medo do desejo de mudança ou da exploração de novos horizontes, pois estes podem ser precisamente os catalisadores que o levam a uma maior realização pessoal e espiritual. Finalmente, a mensagem do universo para você hoje é lembrá-lo de que o amor e a conexão genuína nunca são em vão. Estas experiências enriquecem a sua alma e preparam-no para as profundas revelações da vida. Ria, chore e comemore o fato de ter amado tão intensamente, pois cada momento de conexão é uma dádiva de tempo e espaço. Então, Aquário, siga sua intuição e permita que o espírito o guie em direção àquilo que ressoa com seu verdadeiro eu. A abundância em todas as suas formas está ao seu alcance, você só precisa reconhecê-lo e recebê-lo de braços abertos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta 1 – 2 de espadas A carta 2 de espadas aparece no início da sua leitura, sugerindo um momento de decisão ou indecisão em sua vida, Aquário. Este momento pode estar relacionado a um dilema pessoal ou a uma escolha que você deve fazer e que parece não ter uma solução clara no momento. Esta carta incentiva você a buscar o equilíbrio mental e a não tomar decisões precipitadas. Ouça sua intuição e procure aconselhamento, se necessário, para ver além da confusão ou bloqueio emocional que você pode estar enfrentando. Carta 2 – 5 de paus O 5 de paus aparece indicando conflitos e lutas. Você pode estar enfrentando desafios competitivos em seu trabalho ou ambiente pessoal. Esta carta reflete uma luta pelo poder ou diferenças de opinião que podem estar criando tensão. É um bom momento para refletir sobre como você lida com os conflitos e como poderia usar essas situações para crescer e fortalecer sua posição sem desencadear discussões ou confrontos desnecessários. Cartão 3 – 10 de ouros O 10 de ouros é uma carta muito positiva que encerra a sua leitura, oferecendo uma mensagem de estabilidade, sucesso e realização. Simboliza realização e bem-estar em sua casa e em suas finanças. Este pode ser um bom momento para aproveitar os frutos do seu trabalho, consolidar conquistas e planejar o longo prazo. Se você está pensando em investimentos, melhorias na casa ou simplesmente em garantir o seu futuro, esta carta sugere que você está no bom caminho para a estabilidade e a prosperidade. Hoje, aquário, você se encontra numa encruzilhada representada pelo 2 de espadas, onde uma decisão importante está em suas mãos. O ambiente pode parecer carregado de tensão, como mostra o 5 de paus, indicando possíveis conflitos ou desafios que você precisa enfrentar com sabedoria. No entanto, a mensagem final do 10 de ouros é encorajadora e promete estabilidade e sucesso. Utilize esta energia para avançar com confiança em direção aos seus objetivos e buscar harmonia e segurança em seus ambientes. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, querido aquário, suas finanças são influenciadas pela necessidade de refletir e rever seus métodos atuais. Se você sente que há bloqueios no seu caminho para a abundância, agora é um excelente momento para identificar e remover esses obstáculos. Considere revisar seus orçamentos e planos financeiros. Pequenos ajustes podem levar a melhorias significativas. A carta Espírito da Raposa sugere que você adote uma abordagem astuta e adaptável em relação às suas finanças. A sorte favorecerá aqueles que estão preparados para fazer mudanças inteligentes e ponderadas. Esteja aberto a novas maneiras de aumentar sua renda, talvez por meio de um investimento em comum ou de um projeto paralelo criativo. Este dia também traz uma energia propícia para resolver qualquer incerteza financeira. A calma permitirá que você pense com clareza e tome decisões financeiras acertadas. Use esse tempo para focar e esclarecer seus objetivos financeiros de longo prazo. A boa sorte parece estar do seu lado, mas lembre-se de que ela requer uma ação consciente para se manifestar plenamente. Mantenha seus pensamentos e ações alinhados com seus objetivos financeiros e observe as oportunidades começarem a se apresentar. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 17 de maio são 31, 23, 45, 16, 35, 24. Amor diário. No campo do amor, aquário, hoje é um dia para aprofundar seus relacionamentos pessoais. Se você está em um relacionamento, este é o momento ideal para compartilhar seus pensamentos e sentimentos, fortalecendo os vínculos existentes. Para os solteiros, o ambiente incentiva novas conexões, esteja aberto e receptivo com as pessoas que entram em sua vida. O cavaleiro de pau sugere que uma nova paixão pode estar no horizonte. Este arcano menor o incentiva a buscar o que deseja com entusiasmo e coragem. Não tenha medo de dar o primeiro passo em direção a alguém que despertou seu interesse. É importante lembrar de não focar na falta de amor, mas na presença e possibilidade dele. Cultive um estado de bem-estar e satisfação pessoal, e isso se refletirá em seus relacionamentos amorosos. Vibrações positivas atraem experiências positivas, por isso mantém a sua energia elevada. O universo lembra você que toda experiência de amor, seja breve ou duradoura, é valiosa. São essas experiências que enriquecem nossas vidas e ampliam nossa capacidade de dar e receber amor. No trabalho No trabalho, hoje você pode sentir necessidade de reavaliar sua trajetória atual ou considerar novas oportunidades. Se você tem sentido falta de inspiração recentemente, reflita sobre o que você realmente deseja alcançar em sua carreira. Este pode ser um bom momento para considerar uma mudança de direção ou melhorar suas habilidades em uma área de interesse. A energia do cavaleiro de paus conduz à ação e à inovação. Use essa energia para impulsionar projetos criativos ou tomar iniciativas no trabalho. Sua ambição natural será útil hoje, especialmente se você se concentrar em objetivos de longo prazo. Não se apegue ao que não lhe serve mais. Se um aspecto específico do seu trabalho não o satisfaz, considere como você poderia mudar seu foco ou buscar novas oportunidades que correspondam mais aos seus interesses e paixões pessoais. Manter uma perspectiva positiva e proativa é fundamental. Embora a mudança possa ser intimidante, muitas vezes é necessária para o crescimento pessoal e profissional. Seja corajoso e tome as medidas necessárias para alinhar sua carreira com seus verdadeiros desejos. Saúde Seu bem-estar físico e mental pode exigir atenção hoje, aquário. É um dia ideal para iniciar práticas que promovam calma e tranquilidade, como meditação ou yoga. Essas atividades não só melhoram a saúde física, mas também oferecem benefícios psicológicos, ajudando a manter a mente clara e focada. Considere também revisar sua dieta e hábitos de exercício. A Carta Espírito da Raposa sugere que você seja astuto e adaptável em suas abordagens à saúde. Pequenas mudanças na sua rotina diária podem ter impactos significativos a longo prazo. A saúde emocional é igualmente importante. Passe algum tempo fazendo atividades que o façam sentir-se satisfeito e feliz. Estes momentos de alegria contribuem para o bem-estar geral e fortalecem a sua resiliência face ao estresse diário. Lembre-se de que o autocuidado é essencial. Não negligencie as suas necessidades físicas ou emocionais, pois estas são a base da sua energia e vitalidade. Priorizar a saúde é priorizar a si mesmo, permitir-se estar na melhor forma para enfrentar os desafios e oportunidades do dia a dia. Família e amigos A família e os laços íntimos estão hoje numa situação favorável. Se você esteve distante ou houve mal-entendidos recentes, este é um bom momento para estender a mão e reparar esses relacionamentos. A comunicação aberta e honesta será a chave para restaurar a harmonia. Se você está pensando em expandir sua família ou fazer mudanças significativas em sua casa, as energias de hoje apoiam essas decisões. A presença do cavaleiro de pau sugere que novos comércios são abençoados com entusiasmo e energia positiva. Também pode ser um bom momento para se envolver mais nas atividades familiares. Compartilhar experiências, seja através de uma curta viagem ou simplesmente passando bons momentos juntos em casa, fortalecerá seus laços familiares. A nostalgia pode surgir, fazendo você relembrar tempos passados com amor e carinho. Use essas memórias para valorizar os relacionamentos que você tem e para promover conexões mais profundas e significativas com seus entes queridos. Compatibilidade Hoje, aquário, você estará particularmente alinhado com signos de ar como gêmeos e libra, que compartilharão sua necessidade de comunicação e conexão intelectual. Esses sinais podem oferecer conversas estimulantes e apoiar suas ideias inovadoras. Os signos de fogo, especialmente Ares e Sagitário, também ressoarão bem com você hoje. Sua energia dinâmica e aventureira pode motivá-lo e oferecer a inspiração necessária para perseguir seus próprios objetivos com vigor renovado. No entanto, pode haver alguns desafios com signos de água como câncer, que hoje podem parecer excessivamente emocionais ou carentes. Seja paciente e ofereça compreensão, mas também estabeleça limites claros para manter seu bem-estar emocional. Sua cor da sorte hoje Sua cor de hoje é azul claro Esta cor não é apenas calmante, mas também promove clareza de pensamento e comunicação eficaz. Usar algo azul claro pode ajudá-lo a manter a calma e o foco ao longo do dia, facilitando a adaptabilidade e fluidez em suas interações. A frase do dia Quando você se concentra no que pode criar e atrair, você abre as portas para infinitas possibilidades. Este pensamento deve servir como um lembrete para manter uma atitude positiva e proativa, permitindo que suas energias construtivas e criativas fluam livremente. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Attraction sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!